O estresse, que é uma alteração emocional muito presente no período de gestação, 65% mais ou menos das gestantes estavam apresentando estresse antes do período do Covid-19. Na gestação, a gente vai dizer que essas mulheres vão apresentar estresse a níveis graves que podem desenvolver alterações emocionais nas mulheres. É o estresse de quase exaustão e exaustão. Esse estresse de quase exaustão e exaustão, 20% das gestantes estavam apresentando durante esse período de pandemia. A cada 5 gestantes, uma estava apresentando estresse nesses níveis graves, nesses níveis de quase exaustão e exaustão. Os sintomas de depressão a gente tinha antes da pandemia cerca de 25%, que é um número alto também. A cada 4 mulheres, uma estava apresentando sintomas de depressão durante a gestação. Que é um número bastante elevado, considerável. E agora, nesse período de pandemia, também aumentou. Então, assim, quando a gente começa a perceber que, durante a pandemia, houve um boom de nascimentos prematuros, houve muito mais. O Brasil já era no ranking 10 dos nascimentos prematuros. Durante a pandemia, ele ficou muito mais. Exatamente porque aumentou ansiedade, estresse e depressão na população de gestantes. E também por conta da contaminação, de fato, do Covid. Quando uma gestante, ela se contaminava com o Covid, aí no seu segundo trimestre de gestação, principalmente, aumentavam as chances dela ter também um parto muito prematuro. Alguns nascimentos tiveram que ocorrer por conta, né, dos sintomas do Covid que a mulher estava apresentando. Falta de ar, tontura, algumas que precisaram ser entubadas, entre outras coisas. Então, houve casos em que teve a necessidade de realizar cesarianas antes do tempo da criança completar os 9 meses. Então, assim, a gente fala hoje sobre prematuridade, mas não podemos nos esquecer deste momento de pandemia que agravou, aumentou o número de nascimentos prematuros.